Se você já tinha gostado de Mulher Maravilha 1984 pelo primeiro trailer, larga tudo, vem comigo galera, porque lançaram o trailer 2 e quebrou tudo na DC Fandom nesse sábado, você não vai se arrepender, vamos nesse vídeo agora conversar sobre esse trailer que tá demais, vamo lá Ei Nerd Tranks, Peter aqui, um dos pontos altos da DC Fandom certamente foi a exibição desse novo trailer da Mulher Maravilha 1984 e é claro que eu não poderia deixar também de trazer uma análise completa pra vocês dessa obra sensacional cheia de detalhes galera, então acompanha comigo, mas antes seja você também um herói, um super herói, deixa aquele like caprichado com super fã, sem kriptonita, obrigado de coração galera, vocês estão sempre acompanhando aqui o canal, estão sempre ajudando muito a manter o hype, DC tá ajudando mais ainda, vocês juntos, tá demais, obrigado galera, vamo lá Não foi a toa que o primeiro painel virtual da DC Fandom foi justamente da Mulher Maravilha, com direito à participação da Eterna Wonder Woman, uma linda carta né, primeiros toros da série lá, e o ponto alto disso tudo foi o gran finale com um novo trailer que deu um destaque todo especial pros dois vilões dessa história, a Cheetah e o Maxwell Lord, com detalhes importantíssimos que não tinham chegado nem perto no primeiro trailer, agora realmente soltaram a franga, vamo liberar geral, na época só deram lá uma pequena amostrazinha né, que não revelava nada, mas nesse trailer agora chegou quebrando tudo, aliás a DC Fandom tá quebrando tudo, tá de parabéns de verdade, não tô falando pra puxar saco de fã da DC não, a DC tá de parabéns com esse evento, eu não levei fé, achei que pô, evento virtual, assim eu sou aqueles cara que pô, evento virtual, não é aquela coisa presencial, mas tá me surpreendendo, tá tão bom, até melhor quanto aqueles presenciais, mas vamo por partes e analisar cena por cena desse filmaço que tá vindo por aí. O trailer começa com um flashback da infância da Diana, mais especificamente uma arena gigantesca lá né, com os jogos das amazonas, e a Diana meio que é trefezinha lá, competindo com outras irmãs muito mais altas, mais fortes que ela, mas isso é um detalhe importante porque mostra a determinação dela. A montagem faz uma alternância muito legal com a Dianinha e a Mulher Maravilha já adulta, as duas correndo na mesma direção, como se fosse lá um simbolismo né, que aquela menininha só cresceu mas ainda tá ali, eu achei bacana, é sensível isso. Nessa cena ainda tem uma narração antigo e ela disse, abre aspas, este mundo ainda não está pronto para tudo que você vai fazer, a sua hora chegará a Diana, e tudo será diferente, fecha aspas. Daí a cena muda para uma tomada impressionante. Sabe o Tarzan, ou você sabe né, como ele se locomovia pela selva saltando cipó em cipó, isso tu sabe né, malandro. A Mulher Maravilha levou isso para outro nível, ela viaja pelo céu laçando relâmpagos. Bom, não dá para esperar menos da filha dos erros, concorda? Eu curti essa referência aí e o visual ficou demais, eu quero ver muito essa sequência completa no filme que pô, deve estar muito maneiro. E a próxima cena é uma transmissão em massa do vilão né, o Maxwell Lord. A gente sabe que ele pode conceder os mais diversos desejos por aí, então ele resolve usar todo o poder que ele tem para transmitir uma mensagem aos cidadãos do mundo que ele está à disposição para mudar a vida de quem quiser, isso claro é perigosíssimo. E no primeiro trailer o foco da Bárbara Minerva foi a maior parte do tempo como a coleguinha da Diana né, aqui no trailer 2 a coisa esquenta bem mais, porque a primeira aparição dela é ouvindo lá o pronunciamento do Maxwell Lord e fazendo uma expressão muito suspeita. Em seguida a gente tem o momento do reencontro amoroso entre a Diana e Steve Trevor, que a proposta ainda é tipo uma pulga atrás da orelha de muita gente. É que ele foi parar ali, e isso é mostrado pela cara de espanto da Diana, quando ela vê ele pela primeira vez em 1984, porra, tipo WTF. Mas beleza, vem um momentinho romântico, casalzinho, mas não dura muito. Logo vem uma narração da Bárbara, ela dizendo que não quer ser igual a ninguém, que o que ela quer mesmo é ser uma predadora, alfa. A mulher é ambiciosa galera, isso a gente não pode discordar. Em seguida vem outra fala dela confrontando a Diana dizendo que a princesa sempre teve de tudo, enquanto ela é uma pessoa normal, não é comum, nunca teve de nada. Isso mostra duas coisas, primeiro a liberdade que uma tem com a outra, ou seja, elas de fato constroem um laço, são próximos o suficiente para ter esse tipo de conversa. Segundo, mostra que a Bárbara é uma tremenda de uma invejosa e é isso que vai mover o desejo e as ações dela, vai ter porrada boa pra caramba por causa disso. E finalmente chega uma das minhas cenas preferidas desse trailer, que é a Mulher Maravilha com o laço dela desviando balas de revólver. Mas o helicóptero, essa cena tá muito maneira, e me parece que nesse mesmo cenário lá a Diana vai se ferir e entra a Bárbara, dizendo que agora é a vez dela, e o pau entre as duas lá quebra, come solto lá, e a cena promete, até porque pela expressão de surpresa da Diana, parece que vai ser nessa hora aí que ela vai se decepcionar com a amiga. Então a luta vai ter um toque dramático, né, pra personagens da Galvador, com certeza, tipo, pô, vou ter que brigar com você, será, né, sabe como é que é? Depois vem uma sequência, tipo, numa rodovia lá com caminhões que também parece ser casca grossa, daquelas sequências tensas que a ação pode dar muito errado pro herói. E depois uma conversa entre a Bárbara e o Maxwell, mostrando claramente que eles vão ser lá um contraponto da Diana e o Trevor, os vimões e os mocinhos, exatamente, dois a dois aí. Aqui pra mim fica claro que a Bárbara vai ser a vilão da ação e o Maxwell vai ser o vilão cabeça, sabe, que planeja o problema, a estratégia lá, e eles vão dar trabalho juntos pra caramba. Pelo menos foi isso que eu percebi. Daí vem mais cenas de transição, inclusive com outro voo da Diana com o laço. Só que dessa vez está de dia, então será que ela vai laçar as nuvens? Ficou meio confuso isso, né, vamos ter que esperar o filme pra ver como é que rola, né, eu não vejo isso nos quadrinhos. E aí esse hoje foi me gerado jato, rolaram vários rumores do clássico jato invisível da Mulher Maravilha, né. Afinal, né, se ela tem jato invisível, como é que ela faz pra lembrar, como é que ela faz pra baixar, onde está o jato dela? Bom, tem o jato no trailer, mas a gente enxerga ele. Agora, se por um lado ele não está invisível, a gente vê a imagem dele, tem uma fala que pode ser uma esperança pra gente. A Diana diz pro Trevor que existe um negócio chamado radar, então eles não vão passar desapercebidos. Então é assim, se a gente vê o jato é porque o público tá com a visão dos passageiros, e não de quem vê de fora, confere? Eu tô torcendo pra que sim. Até porque, pensa comigo, fazer um filme hoje em dia igual ao desenho dos anos 40 ia ficar meio ridículo, né. Mas vamos lá, voltando pro trailer aqui, o clima começa a ficar mais tenso e o Enredo vai caminhando pro auge, né. Começa com o Maxwell vitorioso fazendo uma exibição dos poderes dele pra todo mundo em frente às câmeras, num púlpito na Casa Branca. Bem básico, né, ele só dominou a Casa Branca, só isso. E finalmente a melhor sequência desse trilha. Foi aqui que todo mundo pirou de vez na transmissão da DC Fandom. Aparece um flash de uma luta entre a Diana e a Bárbara, né, ainda sem estar totalmente transformada, né. E logo em seguida já transformada em Chita, que é onde a parada fica casca grossa de verdade. Vai ser bom pra caramba, galera. E isso confirma que ela se tornou exatamente o que ela queria ser, uma predadora alfa, né. Como ela mesmo disse, ela vira uma criatura quase humana com a força e agilidade suficiente pra se igualar de ano, que pra mim é bizarro, né. Mas uma coisa não ajuda. Essas cenas são flashes de ação muito rápidas, né. E talvez propositalmente com pouca luz. E atrapalha a gente ter muitos detalhes da Chita. Isso faz todo sentido uma vez que a Warner escondeu tudo quanto a imagem da Chita até agora. Então continuar com o mistério ou com parte dele pode ser uma estratégia pra aumentar o hype. Eu não vou negar que isso aí funcionou. E assim a gente chega nos finalmentes do trailer com o que pode ser a batalha final do longa, né, do filme. Uma luta épica entre a Mulher Maravilha e a Chita, com um detalhe que abalou as estruturas da DC fando. A armadura de águia dourada da Mulher Maravilha. Foi maneiro demais essa armadura, né. A gente já tinha meio que um visual, mas agora deu pra ver melhor. E aí vem mais uma ceninha, né. Eu considero ela meio que como tipo pós-crédito do trailer. Uma ceninha de humor com a Diana e o Trevor usando uma pochete, né. E aí eu já o sei. Chupa! Tá mais do que claro que nesse filme o Trevor vai ser o personagem responsável pelos respiros de bom humor no meio da trama de ação, né. Pra gente dar aquela descansadinha, Adriana. É tipo... Como é que o nome? Esqueci agora. É alívio cômico. Eu tinha esquecido isso aí. Só me dá um pouquinho de medo, né, que ele tenha se tornado um bobão além da conta com toda essa questão de adaptação numa nova década, assim, sei lá. Tipo, tomara que não façam isso. Tipo, só palhaçada com ele. Mas isso a gente só vai saber em outubro. E é isso, Jovens Amazonas e Guerreiros. Mulher Maravilha 1984, tá prestes a chegar e com certeza vai arrebentar. Ainda mais depois desse trailer explosivo, hein. Muito mais revelador que o primeiro, você concorda? Não esquece, eu vou trazer mais coisas desse. Você falando não tá parando, rapaz. E não me deixa descansar. E você também não. Por isso, clique aqui, se inscreve no canal. Fique inscrito. Fique inscrito que eu vou continuar trazendo mais informação pra vocês sobre tudo que tá acontecendo em todos os eventos. Estamos na segunda semestre agora. Dona, é reta final. Muita coisa vai acontecer. Ativa o sininho. São três vídeos por dia. Eu mal tô dando conta com três vídeos. Imagina, pequeno posto é um só. Tamo junto, galera. Até a próxima. Fui!